Música Música Quantos de nós que não se classifica doente mental, mas estamos loucos também E por isso estamos aqui, e cada ser humano não é sua loucura Uns da família, uns dos filhos, um do trabalho, um do dia a dia Vamos viver a vida Música Fica que a gente é uma grande família, todos nós somos amigos aqui dentro Pelo menos pra mim é assim, cada pessoinha que você está vendo aqui são meus amigos Nós compartilhamos o ano inteiro aqui, não tem ruim, não tem bom Esse é o nosso momento Música Quando a gente fala dessa iniciativa, a gente não pode mais circunscrevê-la paciente Porque justamente esse foi o grande mote Na medida em que o bloco vai pra rua, ele se integra à sociedade Música 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 Música